O assunto agora envolve saúde pública e meio ambiente. Vamos falar de saneamento básico. 90% da população brasileira deve ter acesso a tratamento de esgoto até 2033. Pelo menos é o que prevê o marco legal do saneamento básico. Criciúma está avançando na implantação do sistema. Nossa equipe foi conferir como andam os trabalhos. O esgoto de casas e comércios de Criciúma começa a ter o destino correto. É que a CASAM está expandindo as obras de saneamento. Hoje a gente tem obras no São Luís e Michel. São obras de expansão da rede coletora de esgoto da região central de Criciúma. A segunda etapa que foi prevista no plano municipal de saneamento básico de Criciúma. E também temos obras que estão sendo concluídas aqui no bairro Próspera, na Grande Próspera. Que é um outro sistema de esgotamento sanitário, uma outra bacia que tem uma estação de tratamento própria. Então até o final do ano, ambas essas etapas já vão estar sendo entregues ao município de Criciúma. A dona Celuir mora no bairro São Luís há 40 anos e nunca teve esgotamento sanitário no local. Agora, depois de tanto tempo na mesma rua, a comunidade finalmente vai receber o saneamento. Eu acho importante de ter esse... Mas assim, eu quero dizer que vai tornar mais caro para a gente, né? Vai ser um custo a mais, né? Que a gente vai ter que tirar do bolso. Na casa da dona Celuir existe uma caixa de esgoto. Mas infelizmente essa não é a realidade para a maioria da população. O saneamento básico é de suma importância para a saúde pública e para o meio ambiente, evitando doenças e a contaminação do solo. E essa infraestrutura é lei federal, faz parte do marco legal do saneamento, que prevê que até 2033, 99% da população brasileira possa ter acesso a água potável e que 90% possa ter tratamento de esgoto. O município de Criciúma já fez um estudo para adequar as demandas locais. Esse plano municipal de saneamento básico de Criciúma, ele foi revisto no ano passado, a prefeitura contratou a Unesc e em parceria com a CASAM foi feita uma atualização justamente para trazer esse plano municipal de saneamento básico aos novos moldes do novo marco de saneamento que foi recém aprovado. As obras do município acontecem em etapas. Está previsto o início das obras na região, a terceira etapa da região central de Criciúma, que pega alguns bairros como Cruzeiro do Sul, Lote 6, o Jardim Angélica. Então aquela região ali vai começar em 2024 a receber o sistema de esgotamento sanitário. Em 2026 vamos avançar para a região do Rio Maina, então a primeira etapa da região da Grande Rio Maina vai ser iniciada também com uma estação própria de tratamento de esgoto lá no local. E em 2030 vamos estar fazendo a segunda etapa do Rio Maina e a segunda etapa da Grande Próspera. Com isso a gente já vai estar atingindo um índice de cobertura de 80% praticamente no município de Criciúma. Nas ruas em que a CASAM já passou existe essa caixa de inspeção, local para onde o esgoto das residências deve ser encaminhado. A adaptação final das tubulações vai ser uma responsabilidade dos moradores. O custo vai depender das instalações sanitárias de cada imóvel. Nos locais onde já existe a rede de saneamento, é necessário aguardar a notificação da CASAM, porque só aí, com as devidas orientações, o morador pode fazer a ligação da residência até a caixa de inspeção. Quando não tem a cobertura de esgoto da CASAM, como os bairros mais afastados, existe um tratamento de esgoto, mas é um tratamento mais simples, através da fósse-filtro. Então, chegando à rede coletora da CASAM, o morador faz a correta ligação e aí ele começa então a usufruir desse sistema que traz um índice de tratamento, uma eficiência muito maior, chegando até 99% de tratamento do esgoto e devolvendo então para o meio ambiente um efluente com qualidade que não vai estar causando um impacto ambiental nos rios ou até no solo. Às vezes a gente fica confundindo isso, né? A necessidade do saneamento básico existe, a questão de tarifa, o custo disso, é que a gente precisa analisar, mas saneamento básico é importante para a saúde de todos, né?